Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Alô, gauchada do Brasil, tradicionalistas, fãs e amigos dos Serranos, ilustres telespectadores. Com alegria de sempre, estou aqui diante das câmeras para dar as boas-vindas à sua audiência, à senhora e ao senhor que estão com a sua família aí, a partir de agora, por essa que é sua emissora favorita a nos prestigiar. Muito obrigado da sua companhia. Hoje os Serranos, mais uma vez, terão a alegria de tocar para vocês nessa edição. Então, claro, já com a nossa nova formação, tendo aí os colegas já numa disposição muito grande para levar os Serranos sempre em altíssimo nível, como temos procurado fazer ao longo desses 50 anos que já passaram. E agora estamos na busca de mais 50 anos e juntos com vocês. Sem dúvida nenhuma, com muita fé em Jesus Cristo, vamos que vamos! Estaremos tocando para vocês aqui, como sempre fazemos. Depois, no segundo bloco, as variedades. E, no momento nobre, estarei recebendo mais uma vez aqui, meu irmão, meu amigo, um baita cantor. Uma pessoa que, quando abre a boca, quando se propõe a interpretar, é realmente um show. Eu falo de Délcio Tavares, conhecido, competente, talentoso cantor e compositor gaúcho. Tenho certeza que esse programa se engalanará muito mais do que sempre esteve engalanado com a presença de artistas. Mas hoje, pela experiência, pela competência e, certamente, pelo repertório rebuscado que sempre traz em suas apresentações, e hoje deverá fazer isso aqui com maestria, Délcio Tavares. Então, fiquem conosco, porque Délcio Tavares estará no momento nobre. Agora, a nossa música, a música dos serranos, a quem nos prestigia. Ao romper da madrugada, enchile o pico com jeito, Enquanto um galo abre o peito, meu cusco perde o sossego, risco a frente do galpão, retalhando com as choronas, e o orvalho se emociona e chora um brando nos pelegos. Ficam curtido no tempo, querem se acordar as auroras, despertam o Rio Grande inteiro, Noite lindar das esporas, despertam o Rio Grande inteiro, noite lindar das esporas. Estampa ruda e detaura, pinchado da bota ao pala, Que até o chinelo se cala, pra um olhar de reverência. Não há quem não note o pingo, que pisa machio no pasto, Fingindo o couro no pasto, no corredor da querência. Ficam curtido no tempo, querem se acordar as auroras, despertam o Rio Grande inteiro, Noite lindar das esporas. Despertam o Rio Grande inteiro, noite lindar das esporas. Por recitar na acordeona debaixo de um armoreiro, É contra todos os segredos, a inspiração do fogo inteiro. Chinocas de olhar matreiro parece queimar a rede, Com miradas tão ardente, com o fogo e o Brasil. Ficam curtido no tempo, querem se acordar as auroras, Despertam o Rio Grande inteiro, noite lindar das esporas. Despertam o Rio Grande inteiro, noite lindar das esporas. Nasci na pampa azulada e na minha terra sou o peão, Estampa do Rio Grande inteiro, noite lindar das esporas. Estampa do Rio Grande inteiro, que foi criado em galvão. Gosto do cheiro do canto e do sabor do cibarrão. Eu também. É dedo bravo e bravo, a piado nos dias de marcação. Gosto de fazer um potro se cortar nas minhas silenas, Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. É um sistema negaúcho, é mais ou menos assim. Usa um tirador de pardo arrastando no capim. Usa uma bomba xalarga com feitiço do melhor pano. E o que mais, parceiro? É um trinta ao correr da perna, com palco e meio de canto. Gosto de fazer um potro se cortar na minha cilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Grito, vou que chacoa de arreio, engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso tem veneno da roseta Tenho um preparo de doma, trançado com perfeição Pra fazer qualquer ventena saber quem é esse piano Gosto de fazer um potro se cortar na minha cilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Vem choradinho na encarnada, velho No dia em que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o rio grande diga lá se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força lá se tome e trança o ferro É na invernada do mundo mais um gaúcho Gosto de fazer um potro se cortar na minha cilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena Vai fechando a curiola no gole Pra sentir o sopro do vento me esparramando a velena A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros angus Que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Erva mate, rei verde, o sabor da tradição Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido Depois da música dos Serranos virão agora as variedades Mas antes, aquele recado Querem um baile gaúcho bem animado? Levem os Serranos, estaremos fazendo a festa com a senhora, com o senhor, com a sua família Com a sua sociedade Certamente com grande sucesso Contratem os Serranos, é certeza de grandes eventos Querem anunciar aqui conosco? É bem simples Só liguem para o telefone que está aí no seu vídeo Nos escrevam E nós estaremos produzindo um bonito clipe, um bonito comercial E estaremos levando a sua mensagem, a mensagem da sua empresa, dos seus serviços A milhares, para não falar milhões de telespectadores Haja vista tantas emissoras exibirem o nosso programa em nível nacional Então, minha gente, façam associação conosco Estejam com os Serranos Para juntos prestigiarmos a nossa cultura, a tradição gaúcha Agora as variedades do bloco A quem está aí a nos prestigiar A gente, façam associação conosco Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor As tesouras cortam em só compasso, enrijecendo o braço do esquilador As tesouras cortam em só compasso, enrijecendo o braço do esquilador Um descascarreia, o outro já maneia, e vai levantando para o tosador Um descascarreia, o outro já maneia, e vai levantando para o tosador A vental destopa a faixa na cintura, e um gole de pura pra espantar o calor A vental destopa a faixa na cintura, e um gole de pura pra espantar o calor Alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu Alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu Quase um pesadelo arrepia o pelo, do coro curtido do esquilador Quase um pesadelo arrepia o pelo, do coro curtido do esquilador Ao cambiar de sorte, levo o cimbronaço, ouvindo o compasso tocado o motor Ao cambiar de sorte, levo o cimbronaço, ouvindo o compasso tocado o motor A vida disfarça lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão A vida disfarça lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão Envidou os pagos numa só parada, trinta e três de espada, mas perdeu de mão Envidou os pagos numa só parada, trinta e três de espada, mas perdeu de mão Nesta vida guapa, vivendo de enhapa, vai voltar aos pagos para remoçar Nesta vida guapa, vivendo de enhapa, vai voltar aos pagos para remoçar Quem vendeu tesouras na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar Quem vendeu tesouras na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar Quando é tempo de tosquia, já clareio o dia com outro sabor Quando é tempo de tosquia, já clareio o dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador Nesta vida guapa, vivendo de enhapa, vai voltar aos pagos para remoçar Quem vendeu tesouras na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar Quem vendeu tesouras na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar 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 Volte pra fronteira Volte pra fronteira para se encontrar 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 No lamento chegou-me no ano Anunciando o último inverno E o arvalho chorou nas campinas E o céu enlutou as estrelas O arvalho chorou nas campinas E o céu enlutou as estrelas Pedro Guará sentia mais forte Cheiro da terra e o vento do sul Entrava no rancho no calor do braseiro Mateava na espera do tempo chegar O arvalho chorou 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 Pedro Guará Pedro Guará viveu aragano Camperiando manhãs distantes E passando plantava alegria O riso ficava quando partia E passando plantava alegria O riso ficava quando partia Pedro Guará partiu sem rastro Fruto maduro Fruto maduro na volta pra terra Rasgando um riso Seu último gesto Sumiu na serra Não vai mais cantar O arvalho chorou O arvalho chorou O arvalho chorou Oh, oh, oh. Não chora, menina, não chora Porque foram-se os cardeais Se cantavam na prisão Campo afora cantam mais Tanta gente anda vagando Sem saber onde pousar Mas as aves só voando É que podem se encontrar Você ainda não sabe Do que cabe nesta paz Quando a gente abre as asas Nunca mais Nunca mais Quando a gente abre as asas Nunca mais Era tão triste Menina Não tinha seno Este cais Na despedida Eram dois Depois Depois serão mais A gaiola abriu as asas Porque até a prisão se trai E o campo se fez casa Para o canto dos cardeais Você ainda não sabe Do que cabe nesta paz Mas quando a gente abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tinha as asas Tinham as asas Tinham as asas De punhais E traziam os olhos E traziam os olhos Em brasa E é por isso Que esses pássaros Sempre fogem E voltam pra casa Você ainda não sabe No que cabe nesta paz Quando a gente abre as asas Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais O aperfeiçoamento De seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente O aperfeiçoamento Da raça Com novos cruzamentos Vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza De ótimos Terneiros Em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam Grandes negócios Pelos telefones Que estão em seu vídeo Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde é o sabor Da tradição Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos Na TV O programa Encontro com os Serranos Na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro Que bonito ouvir Délcio Tavares Cantando aqui no programa Acompanhado desses talentosos colegas Délcio Antes de prosseguirmos Com a nossa charla Conte aos nossos telespectadores Alguma passagem engraçada Da tua exitosa carreira Muito engraçado O tempo que eu era moleque Eu fui pro seminário E todo cheio de vontade De ser padre E num jogo de futebol Eu estava ali na área Com toalha e sabonete Pra fazer o golo E o coleguinha não passou pra mim E sabe Essa mistura de índio-guarani Com italiano Português e alemão Falou o sangue muito alto E eu dirigi um impropério Inadequado ao coleguinha Obviamente que ele Me entregou pro diretor E o diretor Com castigo Me mandou rezar 50 Pai Nosso Ajoelhado Nos grãos de milho E eu tava lá Pai Nosso E tava rezando Aquela dor no joelho E ele passou Por mim Dizendo Filme Me diz de novo Que você me diz Que tu vai apodrecer Nesses grãos de milho E eu levantei E resolvi amorosamente A pendenga Resultado Naquele mesmo dia Me mandaram pra casa Porque um padre Não resolve as coisas Dessa maneira Então foi o momento Decisivo Entre tu Serias padre Ou não O cantor Hoje tá em moda Ser padre e cantor Quem sabe Seria revelado O cantor De todas as formas Sendo padre ou não Nossos respeitos A todos os padres Nossos amigos E tão importantes Na união social E na pregação Da doutrina cristã Tão importante Com certeza Então melhor Do que a nossa prosa É ver e ouvir A Délcio Tavares E o grupo dele Bom espetáculo A todos nós João Campeiro João Campeiro É como um grito De reponte Que levasse Um boi na tropa E não o homem Que foi João Délcio Tavares No encontro Com os serranos Na TV É uma grande alegria E no entretanto No reponte Desse grito O João Campeiro Vai sumindo Lá se foi Ele que outrora Repontava o boi na estrada Segue o reponte Estrada fora Igual ao boi Ele que outrora Repontava o boi na estrada Segue o reponte Estrada fora Igual ao boi Ninguém tem culpa João Ninguém Ninguém tem culpa Ninguém tem culpa Ninguém Teria que ser assim Tudo que nasce Um dia tem fim Teria que ser assim Tudo que nasce Um dia tem fim Encontro com os serranos Na TV Estamos aqui Com grande alegria Semente boa Que deu flor E que deu fruto Planta do campo Que deu sombra E que há de dar O derradeiro Galho seco Para o fogo Onde o João novo Que nasceu Vai se aquentar O derradeiro Galho seco Para o fogo Onde o João novo Que nasceu Vai se aquentar Ninguém tem culpa João Ninguém 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 tem culpa João Ninguém Teria que ser assim Tudo que nasce Um dia tem fim Teria que ser assim Tudo que nasce Tudo que nasce Um dia tem fim Tudo que nasce Um dia tem fim Ninguém tem culpa Ninguém tem culpa Ninguém tem culpa Onde o João Quem nasceu pra beijar flor, jamais será um espalha-brasa Quem nasceu pra beijar flor, jamais será um espalha-brasa Na janela dos teus olhos, tem um coração tatuado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Na janela dos teus olhos, tem um coração tatuado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Tantos anos se passaram Quantas luas namoradas, os caminhos se encontraram E nossas vidas somadas, no horizonte sonharam Pra se fazer madrugadas, no horizonte sonharam Pra se fazer madrugadas Na janela dos teus olhos, tem um coração tatuado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Sou eu querendo você, todo dia ao meu lado Minha paixão verdadeira Amor que não tem mais fim Alma doce e companheira Perfumando meu jardim Colírio de tarde inteira Com o olhar só pra mim Colírio de tarde inteira Com o olhar só pra mim Na janela dos teus olhos Tem um coração tatuado Sou eu querendo você Todo dia ao meu lado Na janela dos teus olhos Tem um coração tatuado Sou eu querendo você Todo dia ao meu lado Sou eu querendo você Todo dia ao meu lado Sou eu querendo você Todo dia ao meu lado Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti